É com satisfação que a gente apresenta para a sociedade gaúcha, de todos os espaços nesse país, a TV Emater. A WebTV Emater é um novo espaço de mídia criado pela Emater do Rio Grande do Sul para apresentar programas ao vivo, reportagens, receitas, informações que as pessoas podem acessar no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone, ficando sempre o mais atualizado possível nas informações relativas ao rural, à tecnologia, à informação que interessa não só ao homem do campo, mas a toda a sociedade, aos extensionistas, técnicos que têm mais essa opção de acesso à informação relativa à ação de extensão rural. A TV Emater é uma oportunidade das pessoas assistirem as reportagens ao vivo, mas também de rever e ver e rever aquelas programações que são passadas na TV aberta, nos programas da Emater, como o programa Rio Grande Rural e também várias outras reportagens e informações que estão em menus na nossa WebTV, onde o telespectador escolhe aquilo que mais lhe interessa e que pode rever quantas vezes quiser, por exemplo, as receitas que estão no nosso site, que é uma demanda frequente da sociedade, não só rural, mas também urbana, para o trabalho da extensão rural. A WebTV Emater, ela se apresenta como um canal muito importante para os agricultores, mas que também leva para a sociedade urbana informações que podem lhe ajudar na melhoria da segurança alimentar e também na melhoria da qualidade de vida. Por isso, é um orgulho apresentar essa nova alternativa de mídia, essa nova forma de conexão da extensão rural do Rio Grande do Sul, da nossa Emater, com toda a sociedade gaúcha.